Mas o tempo foi passando, você nunca mais voltou, hoje é a volta das lembranças, me teriam e mago, me feriam. Tô indo lá pra, estamos indo pra, é, pra gravatar, lá eu tenho um parceiro chamado Don Tronche, Pensa Música Comigo, do Passarinho, que eu fiz com ele, e Lula Cortes, uma parceria nossa, é linda a letra de Lula e a música é minha e de dom, bonita. Aí eu tô ouvindo aqui numa hipótese, tô cantando. Engraçado, o São João aqui do Don Tronche, é, ele tem um, uma coisa, dá uma saudade de Gonzaga, dá uma saudade muito grande da minha fã em São Bento, das fogueiras, e o São João, quando eu era adolescente já tinha acabado. Aí de repente houve uma revitalização do São João, que foi na década de 80, né, aí, né, aí eu andei muito fazendo show, aí era o mesmo trajeto com Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Dominguinhos, entendeu? Então a gente é que revitalizou isso, e revitalizou esse São João aqui do Nordeste, sem papo de gravadora, sem coisa nenhuma, no peito e na raça. Hoje em dia, o São João tá um pouco descaracterizado, porque o negócio é o seguinte, é, eu acho que a indústria é do descartável, então ela coloca, assim, a necessidade de produtos o tempo todo, então tem uns produtos aí que não tem nada a ver com o São João, não tem nada a ver com o forró, que não tem absolutamente nada a ver com a raiz da festa, com a raiz da música, e aí fica uma coisa meio, sabe, é uma coisa, como os americanos, fake, porque no meio da rua, entendeu, desse conjunto de forró, toca só essa música mesmo no pé de serra, mas parece que o palco, ele foi invadido por alienígenas, entendeu? Parece que são gente de Marte que vieram pra cá cantar, uma coisa que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o ritmo, nem com a melodia, nem com a cor da festa. São sinais do tempo, sinais do dinheiro, isso aumenta o dinheiro. Esse túnel aqui é a divisão da zona da mata com o Agreste, passou o túnel, é como quem subiu a Serra das Rússias, e aí já vai, entrou no Agreste, a paisagem muda, porque nós agora estamos de noite. Agora é o seguinte, aqui, houve a batalha, a última batalha foi aqui na Monte das Tabocas, entre os holandeses e os brasileiros, não os portugueses, do fundo, né? O Brasil, os danos. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que os holandeses, os que fugiram, fugiram pra cá. Por isso aqui, existe uma etnia muito galega, muito branca, sei lá, aqui de gravata. Aqui, aca, tem aquela que eu não vou falar. Que é que você acha? Para me dizer, dá uma visão. Ou então, ela, não, pode entrar, vai igualzinho, para lá, vai, vai, vai. Chega depois de... Fala lá comigo, não. Fala lá comigo, não. Como tu lhe falou isso? Fala depois do C devant. Jovem d'Auímo. Entende? Depois de Petrolinhos, o Azeiro. Depois do Abôho, então. É, depois do Abôho, o Azeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL